Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade ao método completo para a caixa clara que foi enviado a vocês, ok? Nessa aula de número 9, iremos fazer o exercício número 25 ao número 29. Esses exercícios são muito importantes para o desenvolvimento do controle das baquetas, ok? Continua no... Precisamos ter um bom controle com as baquetas, ok? Lembre-se de puxar a segunda nota toda vez. Com a... Bateu, puxou. A segunda sempre iremos puxar com o dedo, tá bom? Não se esqueçam disso. O exercício número 29 é a síntese do capítulo, então repita várias vezes cada forma separadas, ok? Não se esqueça, então vamos repetir muito o exercício 29. Vamos fazer uma, duas, três, quinze vezes, se possível, tá? Lembrando a importância do metrônomo nesses exercícios, tá ok? Buscando sempre a igualdade de som. Não se esqueçam disso, tá? Então do exercício 29, igualdade de som e repetir bastante as fórmulas. A igualdade de som e repetir bastante as fórmulas, tá? E não se esqueçam, a puxada, no toque do pro. Beleza, pessoal? Bom estudo a todos e até a próxima aula.